Música Cada pingo de suor escorreu na dedicação Só de olhar quando remar os necks sona sei quem são Internet acabou com toda farsa simulação Quem vivia de nome procurou outra profissão É manobrado e não falado, não adianta Photoshop Nas ruas gladiador e sobrevivente os mais fortes Desde 9-9 no bang, dane muito meu sangue Os 20 começou comigo e hoje não são mais como antes É os papo de futuro, não teve conclusão Por prostituta e ostentação, contaminando o coração Vendo essas barbaridades, explodindo por água abaixo Foda-se o que o mundo pensa, o importante é o que eu acho Mantive o meu propósito, atrique nunca em depósito Revolução periférica foi a alma do negócio Não se adapta em estado ósseo, esses são pra perdedores Vou de ser deformando o que precisa, gladiador A rua é louco, e não tamo pra brincadeira Matando leão por dia na selva, com ratoeira A lobe é nóis, e não tamo pra brincar ZL fundão CT, aqui é nosso lugar A lobe é rua, e nós não tapa brincadeira Matando leão por dia na selva, com ratoeira A lobe é nóis, e não tamo pra brincar ZL fundão CT, aqui é nosso lugar Quem conhece tá ligado, é a rua em cena Só preciso do skate apenas pra esquecer os problemas Chefe batido com pressão e a lixa com aderência Truque torto mesmo assim, parceiro, eu mantenho a essência Faço vela nas bordas, mina, pergunto o que é isso? É isso que ilumina a sua casa quando a luz dá um sumiço Porque sem isso eu não consigo o meu serviço Que não é remunerado e cumpro como compromisso Sempre com pône de ouvido Bob e uns dubbios rap na inspiração da batida Kickflip, reversa, quina é igual o parça Show perfeito, tudo lisinho Os da rua no chão cascudo, deixa preto os banquinhos Faço meu solo bem leve, pensão que eu sou um passarinho Meu vidro cê dá um novecentos igual do mineirinho Minha modalidade street aquela é vertical Um dia de sessão pesada, meu shape já fica mal A rua é lobe, e não tamo pra brincadeira Matando leão por dia na selva só os ratoeira Lobe é nóis, e não tamo pra brincar ZL fundão CT, aqui é nosso lugar A lobe é a rua, e nóis não tapa brincadeira Matando leão por dia na selva só os ratoeira Lobe é nóis, e não tamo pra brincar ZL fundão CT, aqui é nosso lugar Lembrações das duas quadras só quem tava aqui Viu uma par de mago no palco soltando várias magia A rua é doce, só pra quem procura o amargo dela E pra aprender fazer direito, calejada, taca nela Depois de um dia produtivo cardápio Ninguém cancela, tu baína no gargalho e vários pão com mortadela Merecedor que o amarelo e faz de coração Obstáculos passados, fonte de evolução De cabeça na missão, quem desiste um sei quem são Sem ter medo de lesão, se cai não passa do chão A maior satisfação, sem ganhar nenhum toscão Ser exemplo pros menor, que não tem muita opção A cidade que é tão bela, virou cena de novela A CT passou na tela, eu não faço parte dela A cidade que é tão bela, virou cena de novela A CT passou na tela, eu não faço parte dela Pô, nego! A Cabeça do Céu böl Onceاء, como você podem cairmentar A S harvestule A presente que parece ser que apenas Fés como Joe Bçón A Cabeça do Céu A Cabeça do Céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.